E hoje eu vim te mostrar aquisições, tá? Aqui tem objeto de desejo, comprinhas de comprecinho maravilhoso, produto que eu não fico sem, ou seja, vou te contar o porquê que eu comprei esses produtos, tá bom? Então vem, vem conferir! Olá, eu sou a Silvia Gonçalves do blog Mulher Mais de 40. Você pode estar se perguntando, pra que eu quero saber o que a Silvia comprou? Bom, eu tento fazer as minhas comprinhas de forma mais consciente possível. Tento fazer, escolher os melhores produtos, escolher as melhores promoções, os melhores preços. E por que não dividir essa informação com você? Muitas das vezes isso pode estar, de repente, despertando a compra de um produto, a substituição de um produto, ou você nunca ouviu falar, mas era isso que você queria. Enfim, o objetivo desse vídeo é ajudar. E eu vou começar te mostrando essa dupla de shampoo e condicionador da Monange. Eu comprei essa dupla porque ano passado eu resenhei a máscara dessa linha aqui. Então, assim, maravilhosa, meio de paixão. Infelizmente, eu não encontro mais no mercado, já procurei de tudo, mas eu não encontro. E eu vou deixar a resenha aqui em cima, aí no box de informações aqui embaixo, pra você tá dando uma olhada, porque realmente, se você encontrar na sua cidade, compre, porque é maravilhosa. Bom, eu resolvi comprar porque o preço estava, assim, uma coisa de maluco. Semana da Beleza, do Guanabara, aqui no Rio, é uma loucura. Eu comprei cada um por R$4,99. Então, assim, eu não podia perder, né? Pelo amor de Deus. Bom, eu uso muito lenço umedecido. E eu aproveitei e passei aqui na Tijuca, uma lojinha de biju, que vende vários, também, makes de maquiagem, assim, um pouco mais em ponta. E encontrei... Só tinha um dois. Uma pena, por isso eu tinha comprado uma caixa fechada com 30, né? São os lenços umedecidos, empobedores de maquiagem da Ruby Rose. Gente, maravilhoso. Também já fiz resenha dele, tá no canal. Ai, olha, nem sei quando. Vou deixar o link aqui também pra você dar uma olhada. Maravilhoso esse lenço. Perfeito! Eu comprei esses dois por R$8,99. A água micelar caiu no gosto da galera, né? Então, ela realmente é super prática, não dá alergia, não dá nada. O rosto fica ótimo, remove tudo, deixa tudo limpo. Eu já usei essa água micelar da L'Oreal em tamanho maior. Mas, dessa vez, eu gostei demais dessa pequenininha. Na hora de guardar, na hora de você colocar na bolsa, vai sair. Vai precisar fazer um retoque, vai precisar viajar. Eu acho que essa embalagem, assim, é super prática. É um produto que eu já conheço, eu recomendo muito, gosto muito. Então, olha, eu comprei ele a R$19,90. Ele tava com esse preço na Renner. Eu fui comprar roupas pro meu filho e encontrei naquela hora que você vai pros caixas, né? Aquele lugar maldito que toda vez que você passa, você olha, mexe em tudo e ainda quer levar, né? O restante da loja, você quer passar naquele negócio, quer carregar tudo. E aí eu carreguei ele, tá? Bom, a primavera chegou e agora, né, a gente começa a botar perna de fora, dedo de fora, braço de fora, tudo de fora. Porque o calor aqui no Rio de Janeiro é um calor que não deixa ninguém perto, né? E aí, nessa hora, eu falei, bom, eu tô precisando de umas sandálias, tô precisando de alguma coisa, assim, com uma pegada mais fresca. E fui em busca de uma sapataria que tem aqui, que eu amo de paixão, que eu adoro sapatos de lá, que é estilos. Eu escolhi esse par de sandálias, assim, rasteirinhas, né? Que você enfia o pé e já vai. Então ela tem aqui, ó, várias tirinhas que são cruzadas entre si. Então algumas tem brilho, outras são metalizadas. Super tendência, modelo que tá se usando agora. Essa aqui é um tom mais grafite, né? E aí eu curti muito porque custou R$19,90. E aí eu me apaixonei perdidamente por uma platform que eu não tive como não trazê-la. Aí é aquela história que eu digo que quando você olha, você diz assim, eu quero. Então foi o caso dessa linda, fofa, maravilhosa. Olha que coisa mais linda, gente. Mais, mais linda. Eu amei de paixão. Ela tem esse salto, assim, olha, bem, bem retão, assim, ó. Bem, super tendência, com esse acabamento aqui em bolha. Aí você vê que ela tem essas tiras aqui, ó, jeans. Ela é toda jeans escuro, com esses pês-pontões, olha, bem abrutalhada. Aqui na frente ela faz esse nó. Essa é uma sandália perfeita pra você estar usando, até porque ela é jeans, então ela já quebra, né? Mesmo que você tenha um salto, ela já dá aquela quebrada. Só que ela não é uma sandália, assim, muito barata. Eu paguei R$89,90, mas eu gostei muito. E vale super a pena você comprar, porque o preço é legal. E eles estão sempre fazendo modelos de marcas mais conhecidas, mais badaladas. Um precinho super acessível e justo. E uma outra aquisição que eu fiz foi aquela aquisição que é desejo de consumo, tá? E a gente fecha o olho e vai com o coração. Bom, eu há muito tempo já tinha adquirido essa paleta aqui da MAC. Ela é da linha MAC Pro, é para profissionais de maquiagem, porque você acaba conseguindo montar a sua paleta do jeito que você quer, com as cores que você quer. Você que não é profissional da área e queira adquirir uma paleta dessa, você pode, não há problema nenhum, não existe nenhuma restrição. Basta você encontrar uma MAC que tenha produtos Pro e adquirir uma caixinha dessa. Não é cara, deve custar, sei lá, 40 reais. Então, o que eu fiz? Quando eu comprei a caixinha, eu comprei esse palette que cabe em 15 sombras. Bom, agora eu aproveitei nas minhas comprinhas e adquiri um outro palette daqui. E esse outro palette aqui, eu escolhi a opção de blush. E aí eu vou montar do jeito que eu quero. Eu aproveitei e comprei dois refis para as sombras. Então, essa aqui é uma cor mais pra fundo, acinzentado. Essa aqui é a Charco Brown, que é uma cor assim bem, bem... É ótima pra gente trabalhar esfumado, côncavo, aquela coisa bem básica. E essa aqui é a Swiss Chocolate. É uma mais avermelhada, uma cor mais quente. E eu aproveitei também e comprei um delineador em gel. Tava querendo muito o preto. Depois eu vou comprar o marrom, porque eu acho que o marrom fica, assim, muito lindo durante o dia. Ele é mais suave e deixa também, né, o olhar super bonito. Se você não conhecia a linha Pro da MAC, tá aí uma informação que você pode estar investindo aos pouquinhos pra, ao invés de ter um monte de produto, você pode ter a sua palhetinha e as suas cores preferidas. E, olha, numa caixinha só, você tem tudo o que você precisa. Que tal? E essas foram as minhas aquisições. Que eu tentei pensar da melhor maneira possível. Tentei fazer compras conscientes. Repor o que eu precisava. Comprar coisas que estão aí mais na moda. Objetos de desejo. Quem não tem, né? Qualquer dúvida, quiser perguntar alguma coisa, é só colocar aqui embaixo nos comentários. Não deixe de dar um gostei se você gostou desse vídeo. Se você não é inscrito no canal, venha e se inscreva aqui no canal Belémais de 40. Tá sempre tendo vídeos novos e muita novidade toda semana. Então é isso. Um grande beijo pra você e até a próxima. Tchau, tchau.